Meninas e meninos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje estou aqui para gravar um vídeo. Ai meu Deus. Então meninas, a gente está aqui e vocês viram piscou a luz, né? Fala para eles que piscou a luz. Piscou a luz. Gente, gente, não tem nada aqui. Piscou a luz. Piscou a luz, gente, não tem nada aqui. Não tem nada aqui. Vou mostrar para vocês. Não tem nada aqui, só tem a luz de Anne. Não tem nada aqui. Não tem nada aqui, gente. Gente, o que está acontecendo? Gente, o boneco se mexeu. Gente, o boneco se mexeu. Então meninas, eu estou... Eu estou aqui, né? Fazendo tipo um mini vlog. Então meninas, é... Meu Deus do céu, o que foi isso? O que foi isso? Não é nada aqui. Meu Deus do céu. Vou mostrar para vocês que não é nada aqui. Não é nada aqui, gente. Ai, gente, a janela abriu. Meu Deus. Meu Deus, gente, não tem nada aqui, olha. Gente, a janela abriu, né, Ludiane? Gente, não tem nada aqui também. A porta está se mexendo. Gente, você ouviu, Ludiane? A moto do outro lado. Você ouviu? Gente, não tem nada aqui atrás da botona. Está vazio. Gente, que isso? Gente, eu estou morrendo de medo. Não tem nada ali perto. Não tem nada, gente. Não tem nada embaixo da cama, olha. Só para vocês verem. Não tem nada embaixo da... Gente, vocês não viram? A Ludiane, ela foi empurrada, né? Gente, está mexendo a porta. Não tem nada embaixo da cama, olha, gente. Não tem nada embaixo da cama. Não tem nada. Não tem nada. Medo. A gente está trancada no quarto. Ó, não abre. A gente está trancada dentro do quarto. Não abre. A janela abriu, gente. Gente, a boneca mexeu. Gente, a boneca está mexendo. Gente, a boneca está mexendo. Não tem nada embaixo da cama. Eu vou mostrar para vocês. Não tem nada embaixo da cama. Olha aqui. Não tem nada embaixo da cama. Vocês devem estar pensando que tem alguma coisa. Embaixo da cama, não tem nada. Gente, eu estou com medo. Gente, ali tem um caseiro daqui da casa. E, gente, essa daqui é a casa nova, gente. É a casa nova aqui. E tem muita coisa se mexendo. Gente, o chinelo. Está mexendo. Gente, o chinelo. O chinelo. Gente, a porta abriu. A porta abriu. Gente, a porta abriu sozinha. A Luiz Jânio foi no banheiro lá. Gente do céu. Eu estou com... Que barulho é esse? Também tem que ter de fora. Tem que ter de fora. Gente. Olha isso. Foi isso. Gente. Quem está batendo? Mãe. Mãe. Gente, olha essa porta. Gente. 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 Gente, não tem nada na porta. Não é o vento. Não está ventando, gente. Não é o vento. Não está ventando. Gente. O que é isso? Gente. Olha isso aqui. Não tem nada embaixo da cama. Olha isso. Gente, os sapatos estão aqui. Não tinha nada aqui embaixo. Então, gente. A gente está aqui. Né? Meu Deus. O que foi isso? Gente. Vamos colar. Um terço. Meu Deus. Meu Deus. O que é isso? Gente, a bola está se mexendo. Gente. Se mexendo. A bola ainda continua se mexendo. Gente. Olha o vestido. Gente, olha que corujinha mais fofa. Eu ganhei. Muito lindo, né? Gente, cadê a coruja? A coruja estava aqui. Cadê a coruja? Meu Deus do céu. Vai colar. Gente, a coruja. Gente, olha o colar que estava ali. Gente, a coruja. Gente, a coruja. Olha aqui. Olha aqui. Um colar desse preto. É, um colar, gente. Não tem nada na poltrona, olha. Não tem nada. Gente, meu Deus do céu. Eu estou com muito medo. Então, gente. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Eu não vou mais gravar, tá? Gente. O sapo aqui se mexeu. Aqui, ó. Aqui se mexeu. Esse pano. E aqui também. Ai! Tem algum bicho. Sim, que pegou na minha perna. Então, gente. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. É o... Ai! Ai! Gente! Deixa eu gravar. Deixa eu gravar, Lu. Me grava, me grava. Tá. Não clique em nada. Só me grava. Tá. Gente. Eu fui derrubada. Alguma coisa me empurrou, gente. Grava aqui, vem. Vem aqui. Gente! O sapo. O sapo tá se mexendo. Gente. A Brindiane tava gravando. Ela tava gravando. Gente, o sapo se mexeu. Não tem nada, ó. Não tem nada no sapo. Então, gente. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Porque senão vai ficar muito longo o vídeo. E é isso, gente. Beijão e tchau, tchau. Se inscreva no canal e deixe seu like. Dava e eu. Não clique em nada. Tá? Foi esse vídeo. Um beijão e... Tchau, tchau. Se inscreva no canal e deixe seu like. Dá tchau. Fala assim. Deixa eu deixar o like. Se inscreva no canal. Gente. Olha isso aqui. Essa bolinha não tava aqui. Não tá. A gente tá finalizando o vídeo, gente. A gente não consegue finalizar o vídeo. Deixa o colar. O colar, né? Tal. Gente, muita coisa tá acontecendo aqui. Até o próximo vídeo. Tchau.